Um vídeo está rolando nas redes sociais, e antes de falar sobre qual é o limite entre um homem que se respeita e não deixa nenhuma mulher pisar nele, e um homem arrogante que pensa que é superior aos outros. Qual é o limite entre esses dois aí? Em um podcast, Gabriel Breyer, acho que é assim que fala o nome dele, falou sobre as meninas que namoram e exigem camisinha no relacionamento. E olha que fala esquisito. E velho, tem um maluco que namora e a mina começa a pedir pra ele usar camisinha no relacionamento. Tá ligado? Como assim? Tipo, o cara namora e tal, tá ali, e a mina começa a pedir pro cara usar camisinha no relacionamento. Entendeu? Tipo assim. Você acha que é incomum isso? Não incomum. Não, eu acho que é incomum, tá ligado? Pra caralho, porque, tipo, transar com camisinha já é algo antibiológico, porque não é tu que tá tocando a menina, tá ligado? É o plástico. E ainda mais num relacionamento, né, de ambas pessoas, tu tá transando camisinha com a tua mina, tu é beta. Tá ligado? Eu vejo dessa forma. Eu discordo, mas respeito. Não, porque, tipo assim, é a questão de tu tá com duas pessoas, tá tu e a tua mulher. Tá ligado? Tu tá transando camisinha com ela. Tá ligado? Outra coisa também, a mina não querer tomar teu leite. Tá ligado? Aí eu vejo... É falta de respeito, mano. Apesar de concordar que está cada vez mais incomum o uso da camisinha, um cara realmente esperto usará algum meio para se prevenir, mesmo com a menina sendo namorada ou ficante dele. Claro que, em um caso, como é um casal que vive juntos há muito tempo, dá pra entender, né, caso eles não usam. Mas, sabendo dos golpes e a quantidade de golpes e leis que prejudicam os homens que tem por aí, esse assunto acaba sendo um assunto meio esquisito. E ainda mais falar que não usar camisinha é coisa de beta e essa frescura, né, beta e alfa, beta e alfa. Um alfa, na minha visão, apesar de não gostar dessas terminologias, um alfa usaria, sim, camisinha justamente pra não ficar na mão de qualquer garotinho. Compreende? Ele não vai deixar ali uma oportunidade de perder parte da sua renda, sabe? Coisas do tipo. Um alfa não ia cair nessa besteira. Entendeu? Um alfa se controla, sabe? E até aí, até esse momento, a discussão estava uma discussão válida. Falando sobre usar ou não camisinha e tal, né? O pior veio depois, quando ele fala que se a menina não querer tomar leitinho, não é, vou falar assim, como é que é? Não querer tomar leitinho, ela não te respeita. Na moral, cara, uma relação adulta é feita com diálogo. É o cara combinar uma coisa, a mulher combinar outra. Imagina aí, do nada, a mulher falar assim, eu vou enfiar o meu dedinho no seu buraquinho. E se você não quiser, você não me respeita. Você gostar, meu irmão? Não. Ainda que o cara queira ser aí um cara de alto valor, um alfa, ele não tem o direito de forçar ninguém, nem uma parceira dele, ninguém, a fazer aquilo que ela, o pessoal, não quer. Até porque isso é errado, né? Não pode forçar a pessoa a beber meu leite. Não, né? O que é isso? O que você tem que fazer? Você conversa antes, lá no... Oi, tudo bem? Você já chega na menina e pergunta, você bebe leite? Aí se a menina falar, ah, eu não gosto disso aí, você escolhe outro. Porque, assim, se a menina gosta de beber aquele sangue do Nanatsu, sabe? Pergunte pra ela antes, cara. Pergunte pra ela antes, logo no início da relação, né? Mas não é isso que define o respeito que uma pessoa tem por você, não é o que ela faz na cama que define se ela te respeita ou não, cara. Uma mulher, ou um homem, ou qualquer pessoa, te respeita quando ela te trata bem, quando ela não te mete um, tá? Não fica te afrontando, te atacando, entendeu? Não tenta ser uma Rita, né? Na facada, coisa do tipo. E te ajuda, essa aqui é a principal, tá? Te ajuda no momento mais difícil. Aí você vai saber que essa pessoa te respeita de verdade. É quando ela tá com você no momento mais difícil. Talvez você tenha falado isso pela empolgação na hora de estar lá falando do alfa, o alfa é assim, o alfa, entendeu? Imaginando a cena, se sentindo, talvez, se sentindo um alfa. Mas a fala foi estranha. A fala foi esquisita. Um alfa de verdade, vamos lá, vamos falar de alfas, que são poucos, ele não precisa subjugar o outro, ou a mulher, ou a parceira. Ele não precisa disso, sabe por quê? Porque ele não se interessa. Ele não tá nem aí com o que vão pensar dele. Então ele não precisa fazer aí dread game com a pessoa, ou subjugar a pessoa pra pessoa gostar dele. Se a pessoa não gostar dele, ele não se importa, ele é um alfa e tem mil opções. Esse é um alfa. Você tá entendendo? Esse é um alfa. E pra terminar, só voltando aqui, falando sobre a camisinha, existe sim algumas vantagens incríveis, e recomendadas cientificamente. Uma delas é um ótimo método para não engravidar, ainda mais sem planejamento. E a outra também é importantíssima, que é evitar doenças transmissíveis. e a principal delas, das opções que eu acho, é a paz do espírito. pra você ficar em paz, sabendo que ninguém pode aí te aplicar um golpe, talvez, na barriga, sei lá. Paz de espírito. Sabendo que você não vai botar um filho num momento de dificuldade, num momento difícil ali, com uma pessoa que você não conhece muito bem. Paz de espírito é muito importante. Por isso, use camisinha, tá? Evita doença, te deixa em paz, evita você cair em alguns golpes, use, beleza? Depois joga lá no vaso, dá descarga lá fora, entendeu? Guarda direitinho pra ninguém pegar escondido. Então, mas está aí. O alfa não liga. Não precisa subjugar a outra pessoa, porque ele não importa muito com o sentimento das outras. O alfa, ele se sente muito, ele é muito grande, se a pessoa quer ele ou não. É isso aí. O que você acha? Quero saber da sua opinião. Deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva, deixa seu like. Valeu! E até a próxima. Fui! E até a próxima.